Olá pessoal, aqui é o Léo Denise Camargo e hoje eu vim trazer essa aula maravilhosa para vocês. Hoje vamos aprender a fazer bombons de morango. E agora o canal tem novidades, você pode tornar-se um membro do nosso canal. É só clicar nesse ícone, seja um membro e vai ter todos os benefícios pagando apenas uma taxinha por mês. Entre ele, todas as receitas em PDF, para você poder imprimir e facilitar muito no preparo de suas receitas. Pessoal, olha a cremosidade desse bombom. Olha a cremosidade desse bombom, olha. A suculência, nada a ver com esses vendidos por aí. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Bora aprender essa delícia? Bom pessoal, eu tenho uma panela de fundo grosso aqui e nela eu coloquei duas latas de leite condensado. ou 790 gramas, tá? Para quem compra de lata grande, né? Juntamente aqui, eu vou acrescentar 10 gramas de farinha de trigo, tá? 10 gramas. Eu já coloquei na colher para vocês verem que é uma colher rasa, tá? Tem uma base. Eu vou misturar esse trigo aqui no meu leite condensado muito bem. Primeiro, esse é o primeiro passo. Tá? Eu não liguei o fogo ainda. Olha. Eu quero incorporar bem aqui. Pronto. Feito isso, eu vou misturar aqui também 150 gramas de leite. Leite integral de caixinha normal. Eu pesei 150 gramas. Tá? Poderia ser 150 ml. Aqui não daria tanta diferença, tá? Eu vou misturar. E aqui também vou colocar 20 gramas de manteiga. Eu estou usando manteiga mesmo, tá? Sem sal. Então, 20 gramas. Lembrando que a confeitaria, gente, sempre é bom pesar, tá? Esse negócio de colher nem sempre dá certo. Eu vou ligar o fogo aqui, ó. Tá? Eu não quero um fogo, gente, muito alto, que caramele o açúcar do meu leite condensado. Tá? Porque senão vai ficar um ponto, aquele ponto grudento, tipo de caramelo, que não é o que eu espero. Então, pode ser aí um fogo médio. E eu também não vou ficar só mexendo assim, tá? Por quê? A gente nunca mexe assim só em círculo. Porque se eu ficar mexendo só em círculo, vocês concordam com o algodão doce? A gente não põe açúcar e não fica rodando o palito? Não puxa fios? Não fica puxando? Não é essa textura que eu quero nesse meu creme de leite condensado, tá? Então, olha. Eu mexo, ó. Tiro bem as bordas, tá? Nem mexo no meio. Então, mexer bem pra não grudar. Como aqui eu tenho um pouquinho de leite, ainda vai me demorar um pouco pra me dar o ponto aqui ou pra aquecer, tá? Então, sempre mexendo até o ponto, tá? Eu vou mexendo, mexendo, vou marcar o tempinho e mostrar o ponto pra vocês, tá bom? Olha, pessoal. Já ferveu, tá? Eu vou marcar o tempo total, que já passou uns cinco minutos, ó, que eu tô mexendo aqui. E olha, é assim, ó. Desgruda. Não pode deixar pegar. Desgruda no canchinho, desgruda no meio, ó. E vai mexendo, tá? Até o ponto que eu vou mostrar pra vocês. E é muito importante pra fazer qualquer tipo de doce, de brigadeiro, panela de fundo grosso, tá? Não adianta pegar uma panelinha fininha, aquele caramelista, tá? Que não dá o ponto que a gente espera. Então, eu vou mexer, mexer e mostro pra vocês o pontinho. Olha que doce bonito que tá ficando, tá? Olha. Já fazem dez minutos que eu tô mexendo aqui, tá bom? Sempre tirando os cantos. Olha, o ponto já tá dando. Você tá vendo que eu abro um fio, ó, ele demora pra voltar? Deixa eu... Se você... Olha. Se eu virar a panela, ele desprende. Olha. Olha, eu vou abrir, olha. Ele demora pra voltar e fica um risco, tá vendo? Já que vai aqui pra quase... Já vai onze minutinhos que eu tô mexendo. Já é um ponto mais consistente. Mas se eu pegar... Eu vou desligar o fogo aqui, ó. Se eu pegar, ó. E virar, ele já desgruda todo do fundo de panela. Vocês viram? Ó. Nesse momento, eu ainda tô com o fogo ligado, né? Agora eu vou desligar. Você viu que desgruda do fundo de panela? Que tá, ó, bem grosso. Ó. Ele cai... Mas ele cai pedaços, tá vendo? Ó. Só que aí vai uma dica muito importante. Eu desliguei, mas eu não vou parar de mexer. Por quê? Eu tenho uma panela de fundo triplo muito quente. E isso se trata de açúcar. O açúcar que fica em contato aqui direto com a minha panela, ele vai continuar cozinhando. Então, a borda vai chegar num ponto e o centro do doce no outro. Então, quando eu desligo um doce, eu sempre vou mexer aqui um tempinho. Pra mim tirar esse calor excessivo e não deixar caramelizar o meu doce até eu virar no meu prato. Olha, gente, que consistência linda. Olha isso. Ó, ele cai. Vou pegar uma colherzona, ó. Ó. Ele cai, mas ele vai caindo em pedaços, tá vendo? Essa é a consistência do doce que eu quero. Aqui, eu tenho um prato untado com margarina sem sal, tá? Aqui eu vou vir com o meu doce e vou despejar nesse prato. Ok? E daí eu posso raspar sem medo. Por quê? Porque eu dei aquela mexida, eu não vou ter grumos nem pontos diferentes aqui do meu doce, tá? Esse doce eu vou espalhar nesse prato e eu vou deixar ele esfriando em temperatura ambiente, tá? Gente, mexe com doce. Vai fazer muito bombons? Vou fazer minhas massas hoje, vou moldar os meus bombons somente amanhã. Ok? Sempre assim. Eu vou, ó, cobrir com plástico filme em contato, tá? Pra que não forme, não resseque, né? E vou deixar fora da geladeira mesmo até amanhã, tá? Esse doce. Ou, tipo assim, fiz muito cedo e vou moldar à noite, tá? Pra que as formigas aqui não... Eu vou fechar mais aqui do outro lado também. Outra dica importante, por que em contato? Se eu coloco numa vasilha alta e tampo só lá em cima da minha vasilha, e deixo espaço entre o plástico e o doce, eu crio vapor. E vapor cria umidade. E a umidade molha o meu doce. Dificulta, assim, pra mim, né? Poder trabalhar com ele. Então, dessa forma eu vou deixar de um dia pro outro, esfriar bem, pra gente fazer o processo de enrolar, tá bom? Bom, pessoal, minha massa já descansou de ontem pra hoje. Isso é fundamental, tá? Pra conseguir trabalhar. Aqui eu tenho os meus morangos. Olha, pessoal, eu compro o morango assim, certo? Eu não posso tirar, deixar que ele molhe. Ele não pode ter nem uma fissurinha. Porque senão ele vai soltar a água e vai estragar minha massinha e o banho de chocolate, tá? Então, eu venho, tiro delicadamente somente essa folhinha. Eu não posso retirar esse talinho, tá vendo? Ele fica, tem que ficar totalmente vedado. Aqui eu tenho um Perfex, que é um paninho descartável, onde eu molhei com álcool de cereais. E eu faço a higienização do meu morango dessa forma, tá? Infelizmente, não tem uma maneira mais fácil. E assim, meu morango fica pronto pra poder trabalhar. Olha, se eu lavar, se eu molhar, ele vai melar. E você não vai conseguir trabalhar. Esse é um doce bem complexo de se fazer. Tá, ó. Então, vamos limpar bem com álcool de cereais. E fica bem, sempre fica aqui tampadinho. Se tiver grande esse talinho, você pega uma tesourinha e corta. Tá? Os meus morangos estando prontos e higienizados, daí eu vou vir envolver eles com a massa igual eu fiz naqueles dois ali pra vocês verem já. Como fica. Agora, vamos à massa. Ah, meu Denisse, essa massa é mole. Realmente. Vamos pensar uma coisa. Quanto mais cremoso essa minha massa tiver, mais gostoso o meu bombom vai ficar. Isso não significa que dá menos trabalho. É mais trabalhoso, mas é uma venda garantida. Vender um vai vender o resto da vida. Se eu for pegar agora, tá? Ó, eu vou pegar com uma colherzinha e uma massa e pôr na minha mão. Certo? Olha, eu não vou conseguir embolar. Tá? Ela gruda. Tá? Ela é uma massa cremosa, ó. Gruda toda. Então, vou lavar minha mão pra mostrar. Então, olha, eu vou untar muito bem minhas mãos. Pra mim conseguir enrolar essa massa. E daí, gente, o ideal é que os morangos, eles não tenham essa diversidade de tamanho. Porque senão vai ficar um bombonzão e um bombonzinho. Nessa pandemia, é óbvio que eu não consegui achar morangos de qualidade. Mas a gente geralmente compra aquelas forminhas e tenta ver os morangos mais ou menos de tamanhos parecidos, tá? Próximos. Como aqui eu tô ensinando apenas a técnica pra vocês, eu vou mostrar com esses mesmos que eu achei, tá? Unta bem as mãos. Eu tenho que pegar uma massa proporcional ao tamanho do meu morango, que vai dar pra embalar ele, tá? Então, eu vou pegar a massa, olha. Com a mão untada, fica fácil. Ó, eu coloco o meu morango, olha. E um dos dedos unta tudo. Olha. Ó, e tá pronto o meu morango, tá? O formato, eu não preciso, ele é o formato do morango mesmo. Coloquei a massinha ali, tá ótimo. O chocolate, que ele vai dar o acabamentinho depois, tá? Olha, então é isso que eu quero. Dar o formato em volta do meu morango, tá? Meu Denise, mas como que você untou suas mãos? Gente, pode untar com margarina, sem sal, tá? Ou com óleo mesmo, tá bom? O importante é untar. Vocês viram que não é, assim, muito fácil no começo, né? E começou a grudar, não conseguiu moldar mais? Vai e lava as mãos e unta de novo, tá? Ou tem um paninho do seu lado, pra você poder ir limpando as mãos e untando, tá? Um Perfex úmido. E isso aqui é o que a gente vai fazer, tá bom? Moldando os morangos, esse aqui ficou mais perfeito, ó. O formato do morango. E eu vou colocar numa forma que eu forrei com papel filme, com plástico filme. Então, cobre a forma com plástico filme, tá? Ou com plástico e vai colocando os seus docinhos. Eu vou fazer isso com todos os meus morangos. Daí a gente vai levar pra gelar. E de molinho, assim, ele vai ficar durinho, assim. Tá bom? Eu vou deixar descansar na geladeira, dourar. Eu vou deixar gelar na geladeira, pra ele ficar durinho, assim. E eu conseguir banhar no chocolate. Ok? Então, eu vou moldar todos os meus bombons e volto já. Olha, pessoal. Terminei de moldar meus morangos. Nem todos ficaram perfeitos, tá vendo? Tá tudo meio repolhadinho. Porque a massa é muito mole. O que eu fiz? Lavei minha mão. Toda vez que eu não tiver conseguindo enrolar, lava a mão. Unta. Venho, ó. E agora eu vou finalizar. Com a minha mão limpinha, eu consigo deixar ele mais lisinho, olha. Tá? Aqui também tem outro que não ficou tão bonito, ó. Só vou passar a mão pra dar um acabamento, olha. Tá? Então, se você for perfeccionista, né? E quiser esse acabamento, fique mais bonito, ó. É só vir e fazer. Com a mão limpinha, a gente consegue. Sempre. Tá? Então, segredinho. Lava a mão e volta. Aí, abaixa qualquer... Qualquer imperfeiçãozinha que tenha. Tá? Tá muito. Pega na mão e enrola de novo. Igual aqui. Tá? Pessoal, agora eu vou levar esses doces pra gelar. E volto com vocês pra banhar. Bom, pessoal. Aqui, eu derreti 500 gramas de chocolate ao leite. Poderia ser um meio amargo. Pra quem gosta, né? Dele um pouco menos doce, tá? Eu fiz a temperagem, como eu já ensinei em outra aula. Vou colocar o link aqui pra vocês na tela. E também na descrição do vídeo, tá? Ó, o meu doce, ele tá bem geladinho. Ele já tá um pouquinho a coisa mais firme. Tá? Então, eu venho com o meu doce no meu chocolate já temperado. Tá? Deixo aqui, dar uma escorridinha nesse excesso, ó. Ok? Dou uma raspadinha. E venho aqui no plástico e coloco ele novamente aqui. Tá? Deixa eu ensinar. E vou levar, né? E agora, ele vai derreter. Vamos fazer com mais um, ó. Coloca aqui. Dá um banho nele, né? Eu tô fazendo, gente, com chocolate nobre, tá? Quem preferir, quem quiser fazer. Pega mais na pontinha. Pra não dar tanto trabalho de tirar lá como deu o primeiro. Tá? Quem preferir fazer com cobertura sabor chocolate. Ok. Outro tipo de venda, né? Outro tipo de produto. Daí, vai depender aí do que você quer fazer pro seu cliente. Tá bom? Então, vai ser basicamente isso. Eu vou banhar todos os meus bombons. E depois, a gente vai fazer a finalização dele tirando essa rebarba. Ok? Eu vou fazer isso com todos os bombons e mostro pra vocês. Daí, a gente vai levar pra gelar. Tá bom? Bom, eu terminei de banhar todos os nossos bombons. Dá pra ver. Eu usei praticamente todo o chocolate. Sobrou muito pouquinho. Dá pra ver que os primeiros ficam bem bonitos. Os últimos, o chocolate já tá um pouquinho mais durinho. Ele não fica tão bonito. Mas, a gente tem várias alternativas. Eu coloquei aqui o restantezinho do chocolate num saquinho, tá? De celofane normal. Eu vou furar a pontinha aqui. E nós vamos pegar, olha, e decorar. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer assim, olha, no meu bombom inteiro, olha. Riscadinho. Olha que lindo. Tá, ó? Não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Tá? É uma maneira de decorar nosso chocolate, tá? Olha, vou pegar um aqui. Vai ficar bem mais... Ó, o importante é ser fininho. E a gente fazer várias vezes. Tá vendo? Olha. E daí, a gente consegue essa finalização. Pra quem não tem muita prática, pra quem quer cobrir alguma imperfeição, tá? Lembrando, gente, que essas rebarbas que sobram, a gente vai derreter o chocolate e novamente utilizar, tá? Essas rebarbas que vai sobrar em volta do bombom, tá? Então, não é prejuízo. A gente derrete de novo e utiliza pra banhar novos bombons, tá? Eu tenho certeza que quem for trabalhar com isso aqui vai ter que fazer muito bombom. Porque vende muito. Tá? Então, eu vou fazer essa finalização em todos os meus bombons. Você viu que o tempo de eu terminar de banhar, quando o chocolate, ele tá feito a temperagem corretamente, ele já endureceu, mesmo sem ir na geladeira. Olha, pessoal, eles secaram, tá? Foi o tempo de eu terminar e já estavam sequinhos. E daí, bombom de morango, a gente não costuma esperar de um dia pro outro pra fazer acabamento igual o ovo de páscoa, não, tá? Porque ele é muito perecível. É uma fruta que ele vai aguar e você tem no máximo aí de um dia pro outro pra vender. Tá? É fez, vendeu, infelizmente. Se os seus morangos não tiverem nenhum estragadinho, nada, tiverem muito bons, pode ser que ele dure dois dias. Mas é difícil, tá? Então, agora é isso aqui, ó. Tira, faz o acabamento, tá? Corta uma rebarba que tenha e tá prontinho o seu bombom, ok? Ó, vou colocando aqui, tá bom? Então, eu vou finalizar todos os bombons aqui, dessa mesma forma, tá? Vou cortar, olha que lindo que eles ficam. Você só faz o acabamento, às vezes vaza um pouquinho e vai. Daí, você pode vender em vitrine, ou embalar com celofane, ou naqueles papéis metalizados. Geralmente, nas festas hoje em dia, o pessoal usa taças mesmo e refratários e coloca várias, né? Pra pessoa ir pegando, sem embalagem, porque a beleza do bombom já é o próprio bombom, né? Olha que lindo, tá? Então, você pode servir aí da forma que você desejar. Vou terminar de ajeitar aqui e mostro pra vocês. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal, ativa o sininho pra receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!